é bem pessoal a gala no semanal tá abrindo um doji comprador o que é um indício fortíssimo de reversão de tendência no curto prazo agora 18 e 58 aqui na Espanha no Brasil 14 e 58 da tarde então pode ser o início de uma grande ou da três aqui no semanal a gente fez o all time High que foi a final da onda um e 0.84 uma onda dois cujo fundo bateu 040 e agora a gente pode estar presenciando o início do que vai ser uma onda três que deve levar a gala para a faixa de 1 e 21 e 30 no diário ela também tá bonita se segurou bem na base da nuvem de shimoku deixou de expor e aqui no vídeo diário para a gente poder ter uma noção mais clara dessa movimentação vocês vejam que é o segundo que andou vendedor esse último de hoje dia 30 com corpo real bem menor mas ambos o dia 29 ontem do dia 30 hoje se seguraram bem na base da nuvem de shimoku que é o nosso mais poderoso suporte a parte da nossa laje particular na projeção a linha superior segue abrindo aqui a boca de jacaré apesar de nos que nos quiz esse ímpeto ímpeto comprador ter perdido um pouco de inércia com essa barrinha com vermelho mais mais vivo né a gente tava evoluindo aqui rapidamente por uma amplitude ondulacional compradora mas eu acho que a próxima barrinha vai ser de migração para banda superior da métrica abrindo uma uma amplitude ondulacional compradora interessante aqui a gente fica em compasso de aguardo a gala nesse momento na minha leitura dando um ponto de entrada muito interessante já que o preço tá mais ou menos aqui ó um pouco bem na linha inferior da no mais ou menos não tá tá colado na linha inferior da nuvem de de shimoku na projeção que tá dando conta de 0.46 o preço tá um pouquinho acima 046 8 ou seja ainda tá dentro da faixa de justiça da do preço imposta pelo mercado que fica entre a linha superior e a linha inferior tá bom pessoal fica esse registro da gala que dando que tá dando um ponto interessantíssimo de de embarque ainda para quem ainda não o fez é um dos tokens do metaverso é para mim tá tá dentro daquela tríade é de dos tokens de alto octanagem do metaverso Sandy Gala e mana eu acho que a gente tem que investir nos três é sempre e raca também sempre diversificando porque a gente não sabe qual qual vai ser o futuro do metaverso e qual desses tokens efetivamente vão ficar ali no topo dessa dessa mega indústria que tá se desenrolando e se desdobrando dentro da tecnologia blockchain tá bom daqui a pouco eu volto para analisar acho que vou fazer Sandy daqui a pouco e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo e grande abraço grande abraço